Caipouro quando o cara tá no erro ainda quer se justificar, né? Cala a boca, faz mil mais Tu tá mandando um policial cala a boca? É, eu acho que ele vai querer o castigo Quer o castigo? Tu quer o castigo? Tá f*** ele, meu parceiro Recrua, recrua O melhor castigo pra ele, por favor, da minha forma no último voo Positivo Bota pra arrombar Que ele f*** Pronto, agora eu falho Vambora QRA, QRA, pô Faixa os talcão Porra, aspira Porra, aspira, é tu, mano Cadê tua farda, aspira? Caralho, tu quer ser rebaixada, aspira Vem aqui, vem aqui Quando é que a gente vai me tratar denúncia? Denúncia nenhuma pra cá, não recebi nada no copo Aqui O que é que tem aqui, aspira? Não tô entendendo Tá achando que eu vou pegar, hein Caralho, ainda não é, aspira O que vai passar sobre isso daí, cara? Ontem a gente ficou nos assuntos pendentes, né A gente foi no bar ali e tal Fez um negócio de pegar umas cachaça Depois que o Zé trata isso daí mais tarde, mano A gente pode até conversar, entendeu? Tranquilo? Claro Só depois da operação Júlia, claro Tudo bem Opa, boa noite, senhores QRA, QRA QRA, QRA QRA Manda nessa porra aqui, sou eu Leva, leva Caralho, autoriza Não, para você estar tirando dentro da... Ô senhor, desculpa, senhor Desculpa Eu tava no meio de onde tu tá lá Por favor Tá fugado O Xuxi Correndo lá Ele tava deixando Aí pegou estranho, hein Cadê o Recruta Martins, que eu não vi ele aqui ainda Ah, Recruta Martins em ação É isso aí, Recruta Martins Hoje vamos prender muito vagabundo, né Se é o Recruta Vamos tratar de denúncias hoje, né Só aspira Hoje e amanhã, sempre Oh, meu Deus do céu Ave Maria Pegou, pegou, pegou Pegou o maluco, só bora, só bora, só bora Bora, Martins BORA Ô, senhores Uma pergunta aqui Oxi Tem uma batida ali Vagabula É ladrão, é ladrão merece, ladrão merece Vai direto, é direto, 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 direto Vem logo, porra Mas, Martins, desliga isso aí, não, não, não É esculacha Não, é esculacha, não, é operação, operação Não tem nem trânsito, aqui não tem nem trânsito Isso aí Direita voltando, direita voltando Se tiver mulher, deixa pra bola Calma aí, Aspira, calma, eu tô que apanhar, Aspira Porra, 30 anos de curso, você ainda não aprendeu ainda com a mulher, Aspira? Paz de dúvida Na frente é o bailão Tomem cuidado de qualquer tipo de resistência É Blacks, meu irmão, a gente leva é mesmo Pera aí, pera aí, pera aí, Recruta, pera aí, Recruta Me prepara aqui que eu tô sem arma nas mãos Desce só o Aspira e o Hez, cara Aspira e Moraes, Aspira e Moraes Fica na montanha aí, por favor, aí Mora, 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 gruta geral Grandes merdas Eita, meu Deus Opa Parou aí, parou aí, parou aí Boa noite, ô Pega, 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 pega aí, Cruta Pega, pega Pegou a Lamborghini, pegou a Lamborghini Não Pega o veículo, carro, 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 carro Puta que pariu, tá tudo errado, Recruta Bora, senhor, bora, senhor Pega a Lamborghini, pega a Lamborghini, pega a Lamborghini Vai, 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 fica aí, fica aí, Maxins Porra Tinha uma Lamborghini branca Vai responder por ele Pegaram a Lamborghini branca, não? Não Negativo Merda Égua E aí, descobriu por que que esse daí fugiu, senhor? Não Dá uma olhada, Recruta, revista Deixa eu dar uma olhada aqui Não, 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 não tô pensando, não, é É o ombro Então o senhor é aquele que gosta de desmembrar, é? Ixi E aí, você quer escolher o artigo que você vai? 16 Deixa eu só o Gemara aqui, porque o senhor parece ser perigoso Não, peraí, peraí, peraí Puxa, vai me prender por quê? Uuuh Vamos lá, isso aí foi tentativo de fogo ou eu tô ficando maluco? Eu assustei Ah, tá claro Ooooo, Recruta, Recruta, tu lembra do PruPru? O que o PruPru faz? Quem é vagabundo quando escuta o PruPru faz o quê? Corre Corre Saiu dois carros disparados quando a gente coisou, por quê? Tá vendo como funciona? É decidido Vamos lá, então, vamos lá, então, vamos lá Deixa eu tentar explicar pra ele aqui, Recruta E o senhor correu por quê, então? Só assustou, só foi isso, então Ah, não, peraí, peraí, que eu vou soltar ele aqui pra ele ver aqui nos bolsos Dê uma olhada nos bolsos, senhor, aí, dê uma olhada nos bolsos, por favor Olha aí, dê uma olhadinha Por que será que ele não se assustou? Por que será? O que é o que isso? Vira pra mim e levanta a mão, por favor, de novo Tá prendendo Tá doido Oi, Recruta Oi Quando o cara vê a polícia que tá aí pra defender eles do mal, ele se assusta e com o meu bandido O meu bandido dele fica aqui, tu viu que tinha um bocado lá e ele ficou? Pelo amor de Deus Me assustei, vou se dizer que eu falo na mão Isso aí Uma pergunta pra tu, você quer ir em qual altura? Olha aí, da esquerda à direita O cara nessa azul aqui, ó Você é palhacinho você, não é muito? Ah, tá tirando onda ainda, Recruta Tá querendo tirar a gente de palhaça Olha aí, Recruta Mas bate, bate Bota, ele passa a falar do meu palo Como é? RGB, ó RGB, ó Tuts e Tuts, alô Tuts, 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 Tuts Quero ver Caiaporo, quando o cara tá no erro ainda, quer justificar, né? Não dá pra entender não Não, e o legal é ele falando que não tem nada Ele falando, não, não tem nada Cala a boca, faz mil mais Você tá mandando um policial cala a boca? Bizon Olha lá, vai levar desacato também Vai levar desacato também Encosta o carro aí, encosta o carro aí Encosta o carro aí, mas tipo, é pegadinha Será que ele quer fazer direita? Quer o castigo? Quer o castigo? Não, poço É, eu acho que ele tá mandando o castigo O cara em sã consciência Com três policiais na viatura Pedindo pro policial calar a boca Chamou de bizonho ainda, senhor Ah, não, aí não Ô, recruta Ave Maria Por gentileza, castiga-se, rapaz Por gentileza Deixa ele, deixa ele, Martins Deixa ele, Martins Deixa ele, Martins Vambora, Martins É porque o comandante tá olhando É porque o comandante tá olhando Deixa ele, Martins O comandante tá olhando Deixa pra outro momento O comandante não se desiste o que é o que é só Pô, tá socando a boca pra desmaiar Na altura do queixo Socando o queixo, quebra dois dentes Ô, recruta É o seguinte, recruta O pessoal falou uma coisa errada É pra dar a orelha Deixa ele, cara Nossa, olha, olha Meu Deus O comandante também Hoje parece que ele veio Como se desmaiar Ô, um bebozal Por que isso é bosta Aí o Martins também não perdoa nada, mano Eu quero, filhado Cala a boca, mano Ele vai tomar desacada esse cara aí, mano Vai ficar na pena máxima aí Pra parar de ser Vai, vai, vai Coloca, moleque chato Cala, cala Cala, cala Recruta, geral e pão Beleza Diga aí, diga aí O castigo, castigo, castigo Não, eu ia fazer o castigo nele ali Só que o comandante tava do lado Deixa pra próxima, entendeu Não, pô, pode fazer o castigo Pode fazer o castigo Pode fazer o castigo Não, mas tinha que ser na viatura lá fora Quando a gente tava lá no meio do caminho Entendeu, botar ele pra... Não, não Peguei a gente pra bela Ah, droga Eu vou pegar lá no portal Amalite Ah, tem certeza Será que pode, mano? Pode, pô Vai pra parede levantar a mão Vai pra parede levantar a mão Bora Não, no chão, deita no chão Levantar a mão Eu fiz de uma égua Moleque, namorado Ele é que o tupe tá no cico, digaçado Tá com o patati patatá No teu cu, é Ô, rapaz Que desgraça de moleque do inferno Tem que matar uma porra dessa Valeu, obrigado aí Obrigado aí, ô Bora, castigo, castigo, castigo Não, ele vai levar o castigo aí Estica a mão como se fosse Falei um polichinelo Vambora Aí, meu garoto Eu sabia que você conseguia Meu herói Sacato, tentativo de fuga E pés do diabo legal Virando ele aí, Martins Come o cu dele aí Caraca, como tá lá? Ô, senhor Quanto é que tá sua cabeça aí? Tá quantos? Quantos? 20, senhor Minha cabeça tá 20 Caraca, senhor Mó cagadão ali, hein No meio da delegacia Quebra as pernas também, né? Não, Marcelo Que cagadão Mostra o cocô aí Tira daí Tira o cocô aí Ó o cocô aí Mó cagadão no caralho Vai no banheiro, porra Aí Eu vou ficar no computador Agora é do castigo Hum Então quer dizer que é o senhor Que queria o castigo, né? Agora que é o castigo? Acho que ele vai ganhar o castigo então agora É o engraçadão Ele é o engraçadão Que mandou calar a boca Não foi ele? Não fui eu Eu não devo Tá vendo que eu tô mentindo? Não Recruta, recruta Recruta O melhor castigo pra ele, por favor Da mesma forma no último voo Positivo Estreia a Jotapele, né? Estreia a Jotapele Comprei ontem Um Xtreme 2 aqui E é? Galera, baixa o volume, galera Vai ficar muito alto Ai, galera Ai, morreu Caralho Desmaiou, desmaiou, desmaiou Já foi, desmaiou Aprendeu, aprendeu Desmaiou Isso é pra tu aprender Tirou o teu e um que não Um que não, um que não Bora, bora, Martins Bora, Martins Bora, Martins Um que não, um que não O que é isso aí? Também não sei, senhor Mas o Martins deve saber aí Que ele é o P1 mais desenrolado da cidade Não é nada O bagulho aqui é assim A gente quer saber se a gente pode fazer A gente quer saber se a gente pode fazer A gente quer saber se a gente pode fazer A gente quer saber se a gente pode fazer A gente quer saber se a gente pode fazer Agora que eu não vi Agora que eu quero fazer Agora? Peraí, depende Aqui, depende Não tem droga Não tem bebida Ninguém tá vendo nada de legal Só uma festinha que nós tá fazendo Então, aqui é o seguinte, ó Deixa eu começar com os senhores aqui Primeiramente, mostra o local Onde os senhores querem fazer Esse o baile onde vocês aqui Eu quero dar uma olhada Naquela localidade Então, quer dizer que vai ser uma festinha calma Uma festinha tipo assim Projetivo Não tem droga Não tem bebida Nem tá vendo nada de legal Não, não tem nada agora, né? Mas daqui a pouco a gente volta aqui A gente começa a receber denúncia De tráfico de armas Formação de quadrilha Começa a receber Usos de droga Usos de bebida Positivo, o senhor tá autorizado Fazer aí o bailão aí, viu? Não se preocupe não O bailão é seu Na hora aí Eu quero reacção aí Bora, bora, bora Muito obrigado Só faz bailão os comandantes, né, mano? Cara, ele é incrível Não, não dá pra entender não É só delegado Coronel Diretor geral Eu tô achando que esse cara Tão roubando identidade em algum canto Não é possível não Não é possível não Realmente Bandido assaltando Os caras fazendo barco Os caras... Dá folga direto Nunca vi esses caras atrapalhando Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Pedreiro, pedreiro Tem um carro lá Pedreiro só quer trabalhar Pedreiro não tem carro não Para no pedreiro aí Pra nós ver se não tem nenhum carro assassinado aí Não tem ninguém Alô, os caras Eu aqui não tem mesmo Vou perguntar ali pros caras ali Eita aí Ai Quebrou meu braço Caralho Porra, seu Martins Se o homem quebra assim, hein Você ia me matando Deixa eu perguntar aqui pro pedreiro rapidinho Opa, seu Calma aí A gente já por isso Você correu voltando? Calma aí Calma aí Boa noite Oi Tudo bem? Você tá carregando ferro aí, é? Não, pô, é madeira Tá vendo não, pô Ah, bonito Já vai, não Já vai, boto Então quer dizer que o senhor gosta de levar madeira até entupir É isso mesmo que o senhor tá me dizendo? Não, que gosta Não Ô, senhor Boa noite Fala Tá tudo certo por aqui pelos pedreiros aqui E nada de errado não, né Tamo passando aqui pela área que resolvem passar aqui pra conversar com o senhor Todo mundo levando ferro aí, né? É, todo mundo levando ferro Que delícia Qualquer cor dispõe aí da polícia de Minas Gerais aí Olha só A gente tá acontecendo aqui, né? A galera tá levando ferro, pô Tá tudo certo aqui, senhor Tô só levando ferro ali Ai Vai pô O link Doada no caraii Fico assim, Martim Não é por nada não, Martim Cons 먹는a para caramba, que você bela seu trabalho aí Sei que você não tem nenhuma culpa Mas de modo Que você já derrubou Não tá escrito, Martins. O Martins também não precisa voltar para o nosso rock. Agora. Carra aí, tá mal levantado. Acho que isso aí vai para o pai. Será? Tem espigão, tem espigão. Onde é isso? Oxi. Onde é isso? Oh, aspira, aspira. Vamos falar aí, aspira. Onde é espigão, aspira? Aspira fala meia boca, fala meia coisa aí. Aspira! Você tá surdo? Caralho, uma boca. Eu passei que nem uma pala agora. Rápido, virado na desgraça. Uma moto por um lado, uma moto por outro. O que é que é dali em cima de mim? O que é que é dali em cima de mim? Não sei. O cara tá parado já, vai pegar o cara parado já. É, ué. Boa noite, amigo. Tudo certo aí? Boa noite. Já ligou para a ambulância aí? Mecânico conserta só o veículo. Motorizado, senhor. Não conserta osso, nem feridas, não. Pense em um caba bruto. Ô, recruta, dá uma olhada na mala aqui, Rico. Ih, não tô acreditando, não. Comunicação cortada, leva. Complicou. Alcatrão, recruta. Alcatrão? Que que é isso? O que é esse? Alcatrão. Eu também. O que é o Alcatrão aqui, ô senhor? Você pode me explicar o que é um Alcatrão? É, o Marvinho que faz no almoço, tá ligado? E o nome M4A01 significa o quê? Você sabe me explicar? Vixe. Esse é um código que minha mãe usa também pra desbloquear o fogão, pra acender as bocas, entendeu? Ah, então o senhor tá achando que eu sou trouxa? É sim. Não... Desacato? Desacato? Desacato não sei lá. Eu me ligo. Que é o seu mecânico? Não, pode deixar o carro aqui, seu mecânico. Pode continuar essa viajante aqui, esse rapaz aqui. Ele vai ser direcionado aqui, diretamente aqui, a delegacia de polícia aqui. Posso ir? Eu não sei como é que é ele, filho de rapariga. Calhar! Você tá brabo? Ei, respeite o mecânico. Vai lá, mecânico, filho de rapariga. Ei, 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 rapaz. Eu tenho respeito. A profissão da mãe do cara aí. Que que tem a ver a profissão da mãe do cara com a situação? Ninguém quer colaborar comigo. Ele tá querendo olhar alguém aqui, mano. Levanta a mão aí, por favor. É regra da corporação aqui, mano. Se um olha, todo mundo olha. E é assim, é? Não, só... Olha a olhada aí, cruda. Não acredito não. É que não acredito, sou eu. Ô, aspira. Isso não é motivo pra gente prender esse cara, não aspira. Ah, chegou 18. Ele tá com uma arma, cara. É nada. Pera aí, esse daqui é no edição Nerf de Fortnite, entendeu? Pô... Não vai enganar outro. Sou fanfarrão. Tipo assim, meu cara. Desculpa. Pode arrumar outro cara pra você consertar carro, porque esse aqui vai consertar o dele, não. Arriego. Vim aqui, vim aqui na humildade, tá ligado? Quanto é que é que eu conserto esse carro aqui? Completo. Só o motor, só o motor aqui. Pera aí. Calma aí, não começa o trabalho agora, não. Pô, meu filho. Ele me deu ainda. Merda. Ah, e o céu me quebrou. Calma aí, não. Vai aí. Ô cara burro. Aí, pro senhor aí. Valeu, valeu. Boa noite aí. Boa noite aí. Obrigado, amigo. Eita. Chamar o Detran aqui pra levar o carrinho dele aqui, calma aí. Ô Aspira, Aspira. E essa peça de arma aqui dentro, Aspira? A gente fala o quê? A gente tem que pedir pra ele tirar. Pede pra ele tirar aqui, Aspira. Tudo bem. Vamos lá, vamos tirar o bagulho do carro. Vamos lá, corno. O Alcatrão, o Alcatrão. Aí. Rapaz, como é que faz assim? Ô, não é cidade, rapaz. Fazendo coisa errada. Ô, meu Deus. Eu sou ladrão, rapaz. Tá meio dele aqui. Vai jogar bola? Deixa eu ver ele? Não sei o quê que é a dele não. Ele tá cheio de... Bagulho feito de satanidade. Vai dar uma jogadinha de bola, né? Então vou dançar aqui dentro mesmo. Tá aí. Vou dançar aqui dentro. Aí você pode fazer o que você quiser aí dentro. Aí dentro é seu. Esse espaço é seu. Esse espaço é seu. Esse espaço aí. Tem que tirar minha arma aqui, viu? Olha, rapaz. Eu quero sair. Eu quero sair, rapaz. Eu não faço um negócio desse aí, não, rapaz. Isso é errado. Carrafo, foi. Tô pagado, caralho.